MÚSICA 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 A CIDADE NOVA Então hoje é o 16ª aniversário de Borda Guindam. Então nós estamos aqui para promover a film e para conhecer muitas pessoas. Muito emocionante e muito emocionante porque a film foi lançado dois dias antes. Então nós estamos indo e promover a film. E isso é uma boa ocasião para ser parte do nosso 16ª aniversário. E muitas pessoas, muitas respostas. E muitas pessoas já estão vendo a film. E estão falando tudo sobre a film. Então isso me dá muita felicidade e a resposta. Eu acho que a film vai depender muito sobre a word-of-mouth. Porque, claro, não é um grande filme. Não é um grande filme. Mas a word-of-mouth é muito importante. Eu estava indo para muitos filmes. Eu estava tentando. Então a word-of-mouth é muito forte. Mas agora eu acho que a gente tem um pouco de consciência. Então isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que saber que a film foi lançado. Você tem que ir embora. Você não tem que ir embora. Você não tem que ir embora. Você não tem que ir embora. Então é muito importante que você vá e assistir. Então é muito importante. Não tem que ir embora. Como o Amir ou o Shaitaan ou o Soundtrack ou o Table 21 ou o Samrad & Company. Muito importante por mim. Porque esta mais uma vez que a gente tem que irá a manhã de uma forma deテーunnement. Em primeira vez que ficaria uma opção para Rajaصri. Eu gostaria de fazer um filme diferente, e o filme é muito bom, tem um filme muito bom, tem um filme muito bom, e a primeira vez, você vai ver um filme diferente, então, para mim, quando a primeira coisa começa em um novo direcção, ou qualquer coisa que uma nova audiência vem para mim, é muito importante, por isso que eu gostaria de compartilhar com os filmes. E aí